Aqui na loja a gente costuma dizer que o que mais vale para nós é a satisfação do cliente. E através disso a gente trabalha com uma linha de acessórios, né? Acessório para celular e acessório de informática. E a gente só trabalha com a linha de qualidade. Fala galerinha aqui do canal. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui no canal. Me chamo Manoel Mano. Estamos aqui em Elisa Medrado. Uma loja... Vou mostrar aqui para vocês. No vídeo de hoje mostrar para vocês a loja Oliveira Multicoisas. Uma loja que é referência aqui na cidade. Então tem de tudo aqui. O que você quiser, o que você desejar e necessitar tem aqui. Tanto celulares, máquina de lavar, geladeira, corte de cabelo. Vamos falar aqui com o proprietário, o Roque. Ele vai falar um pouquinho dos seus serviços. E os produtos, né? Tem capa de celulares. Tem serviços de celular, troca de película, troca de tela, né? Serviço amplo. Tem um empréstimo, saques do Banco do Brasil. Correspondente bancário, melhor dizendo. Então, aqui tem de tudo. Então já convido você aí, em toda a região. Você que mora em Elisa, você que mora na cidade vizinha aí. Corra aqui. Que tem promoções todos os dias. Certo? Ah, mas eu moro longe, moro em Salvador, moro em Nha Marvosa, moro. Pode, vou deixar o link aqui, né? Pra você entrar no link aí da loja e comprar. Entrega com segurança. Você quiser comprar na loja física, né? Tá aqui. Então só é garantia. Tem garantia dos produtos, do serviço. Tá certo? Então, vamos adentrar aqui e mostrar pra vocês. Então aqui também tem... Temos... Conversor, conversor e gravadores, tem roteador, temos máquina de cortar cabelo aí. Você que quer começar seu negócio, sua barbearia, produtos aqui, máquinas com ótima qualidade, com garantia. Tem esse secador aqui. Produtos eletrodomésticos. Aqui temos a panela de arroz, que é muito vendida aqui. Gourmet. Tem... Aqui o grill também, esse aqui. Gourmet. Tem a panela de pressão elétrica. Gourmet também. Tem, entre outros produtos aí, que vocês podem ver. Temos liquidificadores, pipoqueira. Mouse. Cafeteira. Cola, tech bond, temas, produtos também de fita isolante. Tem... Esse... Esse... É limpa... Isso aqui é de... Limpa o contato. De tirar ferrugem, né? Essas coisas? Eu acho que sim. É, limpa o contato aqui pra... Sua chave que emperrou. Pode bater aí que... Não dá, não dá. Um super desconto aí. Tem desconto todos os dias. Tem borracha, tem lápis. Tem caneta. Lapiseira. Ou seja... É o nome... Tem faqueiro. Aí faqueiro com ótimo preço aí, ó. R$39,50. E sempre tem conversa. E o bom é isso. Essa é a churrasqueira. Mostra aqui a churrasqueira elétrica aqui. Que é uma das mais vendidas aqui. Temos caixa de som. Essa churrasqueira aqui é... Top. Faz entrega. Tem geladeira aqui. Faz frio com ótimos preços. Escada aí pra você que não chega pra trocar lâmpada. Escada aí. Prática. Máquina de lavar. Lembrando que faz entrega aí a domicílio. Lavadora. Vamos pros artigos de... Celulares. E entre outras coisas. Tem... O fone aqui. Tem esse... Carregador. Extrema. Relógio inteligente aí. Tem drive. Tem drive? É, tem drive. Então, estamos aqui com o Roque. Roque que é o proprietário aí da loja, né Roque? Já mostrei aí um pouco. Você mostra aí mais... Mais alguns produtos específicos. Fala aí pra... O que é que tem promoções. Os dias que tem promoções. Os produtos que mais tem promoções. Beleza, galera. Aqui na loja a gente costuma dizer que... É, o que mais vale pra nós é a satisfação do cliente. E, através disso, a gente trabalha com a linha de acessórios, né? Acessório pra celular e acessório de informática. É, que a gente só trabalha com a linha de qualidade. Assim, se não tiver qualidade e não for bom, eu nem vendo. Já, já falo assim pro cliente. Entendeu? Então, a gente tá com a linha aí de cabo, carregador, é... É... Fone. A gente trabalha só com linha original, viu? Eu falei aqui que dava garantia, né? Aqui o mínimo que a gente dá de garantia é um ano, né? Que é garantia de três meses da loja, mais nove meses de garantia do fabricante. E assim, é só satisfação mesmo. A gente não trabalha com produto ruim, não. A margem de lucro é pouca, mas a satisfação do cliente é maior. Isso aí. Então, não tem como falar cada produto, mas a gente vai pegando alguns e você fala... Por exemplo, esse relógio inteligente aí. Tem como você falar um pouco sobre isso. A gente tem o Fitband da X-Tras, né? Que é um relógio inteligente com conexão Bluetooth. Um ano de garantia, como vocês podem ver. É um relógio muito bom que vai medir sua frequência cardíaca, mede seus batimentos, né? Mede a questão de calorias. Um relógio muito bom. O design dele é bem fininho, bem bonitinho aí pra quem gosta de fazer atividade física, caminhada. Enfim, é um relógio super confortável. Você usa ele de boa pra fazer corrida, caminhada e tal. E o precinho tá bom, viu? É R$180,00. R$180,00. Só que se você pedir aí no link aí, a gente vai disponibilizar um link aí. Se você pedir, você vai pagar apenas R$149,90. Pode correr aí que... E tem pouco. Só tem poucas unidades deles, viu? Pode garantir logo aí, ó. Mas eu tava olhando... Eu até separei aqui pra mim, que é essa fita aqui que cola, né? Dupla face. Fita dupla face. Essa é uma fita muito boa também da Tech Bond. Então, pra o dia a dia, você que gosta de ter um produto em casa que vai lhe auxiliar em várias coisas, você pode adquirir uma fita boa dessa aqui, ó. Tech Bond. Falando em carregador, a gente tem esses cabos aqui da ELG, que é a marca também nacional. Cabo com velocidade e segurança. Tem a garantia também de um ano. Ele vem homologado pela Anatel, né? Vem homologado pela Anatel. E nesse daqui é um combo. Esse aqui você vai comprar o de dois metros e vai ganhar o de um metro de brinde. Esse cabo, se eu não me engano, ele tá... Quarenta e dois reais. Acho que é quarenta e dois. Você vai comprar um de dois metros e vai ganhar o cabo de um metro. E a gente tem também esse outro cabo aqui de um metro, ó. Que ele é 2.4 de carga e 12 watts. Que é a carga rápida. É um ano de garantia. Selo da Anatel, tudo certinho. Pra você não tá danificando o seu celular. Porque assim, um bom... Uma bateria, ela vai durar de acordo com os acessórios que vocês usam. Se vocês usam um carregador muito barato, provavelmente ela não vai passar a quantidade de carga certa pra tá carregando o seu aparelho. E pelo contrário, pode tá vindo a danificar o sistema de carga do seu aparelho. E consequentemente, vai tá danificando sua bateria no futuro. Você vai ficar com aquela bateria viciada de ter que tá toda hora colocando no carregador e tal. E a gente tem as vases rápidas também da Motorola original aqui, ó. Tenho ela tipo C e tenho ela... Essa é USB micro. Pronto. Eu tenho ela USB e tenho ela USB micro. Ó, eu tenho ela de 18 watts, que é a rápida, super rápida, na verdade. É três vezes mais rápido. E tenho a de 10 watts, que é duas vezes mais rápido. Lembrando que é um carregador original. Não é o carregador que acompanha o aparelho, porém, ele é um carregador original. Ó, comprovado, né? Aqueles carregadorzinhos que você compra aí, bem abaixo do preço. Porém, não carrega nada. E a gente tem também o cabo original. Um cabo tipo C original, de dois metros. Que é difícil você achar um cabo original de dois metros. Então, aqui é o original da Motorola. Tudo homologado certinho. Selo da Anatel. Um ano de garantia. E ele é rápido também. Ele é super rápido. E o preço dele, se eu não me engano, acho que é R$ 90,00. Porém, a gente consegue dar o desconto também pra você estar levando ele. E as bases rápidas. A gente tem a base 2.1 ampere, né? 2.1. Ela é... Na verdade, ela tem duas portas. Uma porta 1.0, né? Que é 1 ampere. E tem outra porta de 2.1 ampere. High Speed Port. Que quer dizer porta rápida. Porta de carregamento rápido. É um ano também. De garantia. Homologado tudo certinho pela Anatel. O preço dela, essa daqui, acho que é R$ 56,00. Vocês vão pagar R$ 49,90. E tem uma super rápida que é de 18 watts. Que é a Kick Charge. Que quer dizer carregamento super rápido também. Homologado pela Anatel. 3.0 mAh de velocidade bivolt. Homologado pela Anatel. Um ano de garantia. Essa daqui, se eu não me engano, acho que é R$ 60,00. Vocês vão pagar R$ 55,00. A diferença é bem pouca. Além disso, a gente tem uma variedade de produtos aqui. É capa, é luminária, bateria externa. Aqui, ó. Bateria externa dessa é de 10.000 amperes. Ela é um ano de garantia. Se eu não me engano, ela é R$ 87,00. Vocês vão pagar R$ 79,00. E é uma bateria muito boa, né? Que às vezes você acha uma bateria portátil dessa mais em conta. Porém, você carrega duas, três vezes e ela já danifica. Já não carrega mais. Essa daqui pode levar que é garantida, viu? E a gente tem também a linha de cabos aqui de DVD. Cabo de V3, que é um cabo difícil de achar. A gente tem suporte de celular, trena. Suporte de TV fixa. Pente de máquina. Quem gosta de cortar cabelo aí, a gente tem pente de máquina também de reposição. Inclusive, a gente tem esse kit de pente aqui, ó. Que é o meio, o 1 e 1,5. Um detalhe. Esse pente, ele tem a trava de segurança inox. Que é pra fixar bem o pente, pra não tá escorregando. Pra não fazer caminho de rato. Pra não fazer prejuízo aí no cabelo do cliente, ó. Ele vem com essa travinha aqui, que ela fica bem fixa aí. Não tem o risco de tá escapando na hora que você tá fazendo o movimento lá no cabelo do cliente. Beleza? Então, além disso, tem os maiores, né? Que eu falei que fazia entrega, tá? Isso. E outra cidade, cidade vizinha. Com certeza. Aqui a gente tem... A gente tem a linha de lavadora aqui da Consul. Tem a de 14 quilos e tem a de 16 quilos. Que ela tá aqui no... A gente faz um precinho bom nela aqui, ó. Ela tá 2... A de 14 quilos, ela tá 2,400. Vocês vão pagar 2,200. E vai poder dividir aí em 12 vezes sem juros no cartão. A de 2 quilos... 16 quilos. Tá 2,600. Vocês vão pagar 2,400. Vai poder dividir também em 12 vezes. Tem tanquinho de 10 quilos. O preço dele aqui tá 599. Se for à vista no Pix ou transferência, depósito, a gente vai fazer um pressão aqui agora, ó. Vai sair por 450 reais. Preço top, né? Agora é por pouco tempo. Churrasqueira, ó. Churrasqueira com pé. Churrasqueira elétrica. Pra você fazer aquele churrasquinho aí no fim de semana. Chamar a galera. Se quiser. Churrasqueira Multilaser. De 230 reais. Essa aqui vai ter preço, né? 199. Pressão aí, ó. Pra fazer ali, ó. A Dallinox. Ela é 240 reais. Vocês vão pagar 209,90. Além disso, voltando aqui pra parte de mídia. A gente tem a caixa de som da Pulse. Que é da Multilaser. Só que a linha premium da Pulse. Ela é 3 anos de garantia. Ela tem 1.000 watts de potência. Essa caixa aqui, ela tá 1.450. Porém, vocês vão pagar nela 1.199. Preço de levar logo. A gente tem também aqui a geladeira da Brastemp. Marca boa. Referência e qualidade nos produtos. Essa geladeira hoje, ela tá girando em torno de 3.100. Vocês vão pagar aí nela 2.900. 2.900. Não é outro preço, não. 2.900. 3.100. Vamos pagar 2.900. Liquida. Além disso, a gente tem a linha aqui, ó. De beleza. Secador. Máquina de barbear. Máquina de aparar cabelo. Prancha. Escova. Escova secadora e alisadora. Que é uma tendência aí da mulherada aí, ó. Que gosta de se produzir. De fazer aqueles mediadoszinhos. Fã. Hoje, essa escova aqui. Essa silver red. Que é a vermelha. Essa aqui hoje tá 229. 230 reais. Vocês vão pagar aqui, ó. 199, ó. 199. E temos a Grey Rosé. Que é a linha prêmio também da Mundial. Essa escova, ela tem 1.200 watts. É 3 em 1. Um ano de garantia. Tudo certinho. Ela seca a escova e modela. Essa aqui é 240 reais. Vocês vão pagar. 209. Temos prancha da Gama. Prancha da Taif. Secador da Essenza. Temos máquina de cabelo mundial. Barbeador top aqui, ó. OniBlade. Da Philips. Esse barbeador aqui, ele apara. Ele raspa. Ele deixa a barba do jeito que você preferir. Do jeito que você quiser, ó. Esse barbeador aqui. Ele tá custando 207 reais. Vocês vão pagar 189 na promoção. Além disso, a gente tem o barbeador também. Que é parecido com o OniBlade. Porém, ele é da Multilaser. Ele apara, modela e raspa também. E um detalhe. Ele é contra respingo, né. Ele é a prova de respingo de água. A bateria dele é de lítio. Dura em média 60 minutos. A cabeça dele é móvel. Pra facilitar aí nas partes aí onde vocês forem estar usando, né. Como eu disse, faz vários modelos de barba. E o preço, que é super importante aqui, ó. E tá no preço top, viu. De 159. Presta atenção aí, ó. 159. Tá meio apagadinho aqui. Mas pode ter certeza que é esse preço. Vocês vão pagar somente 130. Em dois dias de preço. E o queridinho aqui, ó. O top, o estourado. Que tá saindo bastante esse kit. De aparador de pelos. Bivolt 9 em 1 da Multilaser. Esse aparador de pelos. Ele vem com pente. Pra você tá parando aí o cabelo de nariz. Principalmente nessa época de pandemia. Que você não vai confiar de tá passando tesoura de vários clientes. Então você pode tá com seu pentezinho aí. Você mesmo em casa pode tá fazendo. Pode tá fazendo detalhes. Tem um pente pra tá baixando. Tem um pente de polimento. Que é um pente super importante, ó. Você consegue baixar a barba e dar o polimento. Você mesmo em casa. Na sua praticidade. Se quiser abaixar também. Aparar o cabelo. Você consegue fazer. Já vem com um kitzinho com óleo. Escova. Enfim. E o preço que é bom, viu. Ele de 180 eu vou conseguir fazer nele em 149,90. Corre, viu. Porque tem pouco. Esse daqui tá saindo bastante, ó. Além disso, a gente tem a linha de informática aqui, ó. De roteadores. Né. A gente tem. Tem roteador da Intelbras. Intelbras. Da Mercosys. Que tá de 100 reais, 99. Tem um roteador pra fibra. A 6750. Da TP-Link. Que é o super rápido, né. Pra quem tá colocando internet de fibra aí. Que é uma agilidade. Uma internet boa. E a gente tem o da Intelbras, né. De duas antenas. Que é pra internet com a conexão menor, porém, que não perca a qualidade. Pra não tá travando quando você estiver assistindo ou estudando, enfim. E temos a linha de receptor, né. Media Box da Century. E convençor digital da antena. Dessa antena normal. Digital. Mouse e teclado. Controle game. Pra você tá jogando no celular. Fazendo aí seus joguinhos aí. Além de tudo, a gente tem aqui. Barraca pra você tá indo fazer seu acampamento, ó. Agora, 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 não. Cabe quatro pessoas. De 258, vocês vão pagar somente 200 reais. Preço top, pode chamar aí, viu. Chama no link aí, chama no WhatsApp. E bora pra cima. Então é isso. O recado foi dado. O link tá aí na descrição. Só é chegar aí. E pedir. A entrega é garantida. Super rápida. Aí, ó. As clientes chegando aí pra conserto de celulares. Que não foi falado aqui por aí, mas conserta também. Tem o corte de cabelo ali. Então, fica aqui em Elis Medrado. Próximo do hospital. É uma referência aqui. Mais uma vez, chega aí no link. Fixado aí. No comentário. E na descrição. Além do... No comentário fixado na descrição também. E foi isso. Valeu. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. E... Bora pra cima. Tchau. E aí, ó. E vai lá. Obrigado.